Saravá, meus irmãos de fé! Eu xalá abençoe a todos vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do território de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar uma mensagem em Saravá Senzala. Desculpa. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, específico, direto e reto, sem muita conversa afiada. É a morte do Iaô, lá do território de Candomblé, centro de Candomblé, da roça de Candomblé, do barracão de Candomblé, ou melhor, a morte da macumba. Mediante o que as pessoas falaram, que eu ouvi em diversos outros canais, inclusive teve alguns áudios de pessoas que estavam ali, presente, que eu pude ouvir em um canal, e depois fui até tirado, porque a pessoa se comoveu demais, eu não vou falar o nome do canal aqui, não sei como é que funciona isso, de repente a pessoa não gosta. A pessoa tinha diabetes, o Iaô tinha diabetes, fazia a saída de santo, precisava de tomar insulina, e as pessoas não deram. Traduzindo no português, antes dele sair, ou na saída, não sei certinho como que foi, faleceu. O problema não foi nem esse, o problema é que foi que, quando faleceu, aparentemente, o que as pessoas falaram, lembre-se disso, o que as pessoas falaram foi que, puxou o rapaz, deixou ele lá no fundo, você entendeu, e tamparam ele com um pano branco, a partir do momento que acabou as ritualísticas, chamaram o Samu, mas isso, ele já estava falecido. Não sei se ele passou mal, as pessoas deixaram ele lá, não sei explicar isso aí. Mas a pegada, tá quase caiu ali, que eu queria falar para vocês, era o quê? O porquê que muitas vezes, eu não culpo as pessoas, porque eu não sei o quanto que essa pessoa aprendeu, eu não sei a escola que essa pessoa veio, eu não sei como o sacerdote dele ensinou, entendeu? Só que vocês prestem muita atenção onde vocês estão entrando. E aí, muitas vezes, eu falo para as pessoas o seguinte, Exu bebe água. O que tem a ver Exu bebe água, Gustavo? Para você entender que o seu corpo, quando você está incorporado, o seu corpo tem funcionamento. Se por um acaso tiver uma dor de barriga, vai te dar dor de barriga. Se por um acaso, você tiver com sede, você vai continuar com sede. Ninguém, espírito nenhum, ele te possui. É uma incorporação. Incorporação e possessão é muito diferente. Então, a todos vocês, por tudo que é mais sagrado, meus irmãos, está tomando remédio? Está tomando remédio? É bom para a sua saúde? Toma o seu remédio. Ah, não, tem horário, Gustavo. Toma um pouquinho antes. Vai para a gira. Faz seu trabalho espiritual. Se medica. Não confia que os guias espirituais vão tirar algo de você, que aquilo... Existem dois tipos de remédio, na minha visão. Existe o remédio espiritual e o remédio carnal. Agora, não paga para ver, pelo amor de Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Deus me livre. Isso vai ter que acontecer mais quantas vezes, não, banda, quem banda no candomblé ou qualquer outra religião que for, para as pessoas entenderem que nós, seres encarnados, necessitamos dos remédios aqui do plano carnal. E precisamos também do auxílio, do plano espiritual. Mas pelo amor de tudo que é mais sagrado, para com isso. Que isso, se Deus quiser, nunca mais vai precisar de se repetir. Porque eu acredito que várias e várias pessoas, é por isso que eu falo, prestem atenção no terreiro onde vocês estão entrando. Prestem atenção, conheça o seu sacerdote, conheça o nível de conhecimento do seu sacerdote, conheça o como que ele lida com determinada situação, para que Deus o livre você entrar em algum lugar e vai acontecer isso com você. A culpa é do cara, não sei, quem tem que investigar isso é a polícia civil. Não vai ser o que eu vou julgar. Quem vai investigar isso são os orixás, é Xangô, é algum que alheia, assim por diante. Eu estou aqui só para falar algo para vocês, porque muitas pessoas me mandam mensagem. Você não vai falar nada, você não vai falar nada, você não vai falar nada. E eu não estou aqui para culpar sacerdote, para culpar pai pequeno, para culpar absolutamente ninguém. Eu só estou aqui para falar. Prestem muita atenção onde vocês entram. Prestem muita atenção no que você quer para a sua vida. Analise muito bem os terreiros que você quer fazer parte. se você está entrando por amor ou só porque o seu amigo está entrando lá. Para que essa situação, um dia que você for incorporar, eu sou dessa visão. Meu irmão, você está doente? Você vai para uma gira? Você consegue ficar lá? Consegue ajudar? Mas precisa? O médico te passou um remédio? Toma o remédio. Ponto. Sou cambono. Sem problema nenhum. De horário, toma seu remédio. Eu tomo o remédio um pouco antes de começar os trabalhos espirituais. Você entendeu? Antes de começar, toma o remédio. Você acha que uma pessoa chega aqui e fala Gustavo, eu tenho depressão e eu tenho um remédio aqui que eu preciso tomar para depressão. Posso tomar, pai? Não. Não toma não porque o preto velho é um psicólogo no plano espiritual e ele vai te trazer toda a sustentação necessária. Dá um cross-up na sua cabeça e você perde a conexão com o preto velho e acontece alguma coisa com você. A culpa é de quem? A culpa é minha. Por que eu não deixei se tomar seu remédio? Hã? E aí? Eu tenho culpa naquilo. Por que eu não deixei? Mas os guias espirituais não vai resolver nada? Cadê os orixás? Cadê uma coisa e outra? Isso que é o problema do tal do leigo. O problema do tal do leigo é que ele acha que os orixás ou os guias espirituais vão vir enfiar um saco preto na cabeça do cara. Ele não vai lembrar de absolutamente nada. É por isso que eu quero morrer quando o cara chega pra mim o cara que tá desenvolvendo agora e fala que é inconsciente que não lembra de nada que não sabe de nada uma coisa e outra. E sem contar qual que é o nível de conhecimento. O sacerdote espiritual ele tava ciente aparentemente. Você entendeu? Tava ciente disso. E aí? Vai morrer mais quantas pessoas pra vocês resolverem verdadeiramente estudar aprender o que é um bando ou quem bando ou candomblé ou qualquer coisa e parar que essa pegada que os guias espirituais fazem tudo sendo que existem muitas coisas que é papel de vocês. Você acha que eu tô satisfeito de tá fazendo esse vídeo? Você acha que eu tô satisfeito de tá falando isso? Agora, e aí? Agora, como que você quer que o evangélico veja de uma forma bacana? Como que você quer que o católico veja de uma forma bacana? Como que você quer que o seu pai e sua mãe veja a religião de uma forma bacana? Isso aí vai ser notícia. Mundial se der problema. Daqui o dia o Brasil inteiro tá falando nisso. Por enquanto tá na internet. Daqui o dia sai até o jornal se já não saiu. Tá? Irresponsabilidade dos terreiros espirituais uma coisa e outra isso é só dar força pra acabar com a nossa religião. E eu vou falar que eles estão errados? Que jeito? Que jeito que eu vou chegar e falar não, mas isso não acontece em tantos lugares? Aí você vai em tudo quanto é lugar aí posta aí traga o seu amor de volta em uma semana. O outro lugar tem igual essas espadas atrás de mim. Essa amarela pra quem não sabe é a espada de Ansan, viu? Você fica, ó. Que é amarela do lado e a outra verde é a espada de São Jorge. Então você pega uma espada de Ansan e a espada de São Jorge e os caras pegam incorporado e vai bater nos filhos de fé no meio da enclosilhada ou qualquer outro lugar. Você entendeu? É relacionamento sexual e terreiro. Essa lambança tudo. É sacerdote espiritual estuprando o filho. Você entendeu? Isso acontece, Gustavo? Meus irmãos, eu acho que muitas pessoas são muito ligas. Tá? Existem várias e várias denúncias de estupro, principalmente quando o filho tá recolhido dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, dentro de determinados outros lugares. Não tô julgando uma única religião. Eu tô falando que o problema é enquanto isso não mudar, vai continuar desse jeito sim. E não adianta falar que eu sou ah, cê tá falando demais. Eu não tô falando demais. Eu tô falando a realidade. O problema é que várias e várias pessoas querem tampar o sol com a peneira. Tá vendo o que tá acontecendo, mas faz questão de fingir e achar que não sabe de nada, que não tá vendo nada, que não tá acontecendo nada. Eu não vou ser conivente com essa situação. De forma alguma. Terreiro, pra mim, tem que ser lugar sério. Terreiro tem que ser coisa séria. Cê entendeu? Terreiro tem que ter regra. O sacerdote espiritual tem que tá muito ciente do que tá acontecendo. A todos os sacerdotes agora, eu faço um apelo, abram a cabeça de vocês. O filho tá precisando tomar remédio? Deixa ele tomar. Cê entendeu? Deixa ele tomar. Ainda falo mais. Falo mais. Falo mesmo e não tenho problema nenhum. Fica tomando remédio. Tá começando a gíria? Meu irmão, desincorpora. Fala pro campone em determinada hora. Fala pra você desincorporar. Toma seu remédio e ele incorpora de novo. Ei, Gustavo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo por quê? É por que que é um absurdo? Me fala. Vai matar? Hã? Meu vovô, seu bú tem que tomar remédio agora. O preto velho sobe, o eixo sobe. Opa, tomou aquele remédio, papo, incorporou de novo, acabou. Por que não pode? Tem mais 30 pessoas pra atender, vai atender normal, não vai mudar nada. E aí? Hã? E eu falo isso. Se for aqui em casa, o filho chegar em mim e falar, pai, eu tenho que tomar um remédio e falta, sei lá, três horas ainda pra tomar o remédio. Eu não posso tomar agora porque o remédio é muito forte, senão me faz mal. Meu filho, então tá bom. A hora que chegar, cambono, chegar na hora aí, fala pro, pro se tiver incorporado ainda, pro guia subir com o tem que tomar. Não vai dar o remédio pro guia. Opa, sobe, vai num canto aí, toma seu remedinho, vai no banheiro, toma seu remédio e volta e ponto. Acabou o problema. Graças a Deus não vai ter problema. Somos uma irmandade, somos irmãos de fé. Então, pelo amor de tudo que é mais sagrado a todos os umbandistas agora, comecem a estudar, comecem a aprender, comecem a ter discernimento, para de ficar querendo as coisas todas mastigadas e ficar, como é que eu posso falar pra vocês? Absorvendo o pouco ou muito conhecimento de determinadas outras pessoas, que aprenderam com uma visão arcaica do pai de santo, ele tem 300 anos e nunca quis evoluir de forma alguma e acha que aquilo é a verdade absoluta. Esse que é o grande problema. As pessoas têm uma visão, acham que aquilo é a verdade absoluta, que os guias espirituais chegam, tira doença, tira AIDS, tira sífilis, tira qualquer coisa que for, porque você está incorporado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. A verdade nada mais é do que conhecimento. Se você quer ser conivente com essa situação, não vai ser eu que vou falar absolutamente nada. Então, a partir de agora, meus irmãos, peguem isso de lição. Lembrando, eu não estou aqui para julgar sacerdote, pai de santo, baba lorixá, ia lorixá, nada. Estou aqui para passar a verdade do teiro sem zana de preto velho. Porque esse tipo de vídeo é muito polêmico, eu não gosto de entrar nesse tipo de conversa. Mas, a partir do momento que morre alguém, eu tenho que defender a minha família, os meus irmãos de fé. Então, agora, eu vou defender vocês. E a minha defesa para vocês é aprendam. Está com dúvida? Põe no canal, põe nos comentários. Vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar. Mas, tome muito cuidado que em determinados lugares que vocês forem entrar, saibam se o seu sacerdote está apto verdadeiramente para cuidar de você. Para cuidar, para saber o que tem que fazer mediante determinado tipo de problema. Para que você não passe por essa situação. Está certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Oxalá abençoe a todos. Saravá, meus irmãos de fé. Quem não curtiu o que curte, compartilhe, se inscreva no canal e deixe uma mensagem Saravá, senzala. com o que eu sei? E aí,